FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO AQUI DE FIFHA 21 E ULTIMATE PESSOAL LEMBRANDO QUE NÓS JÁ LANÇAMOS AS DICAS ANTERIORES E AINDA ESTÁ VALENDO A PENA PESSOAL SE NÃO FEZ PEGUEM NA DESCRIÇÃO DECIDO ASSIM O LINK DO VÍDEO ANTERIOR ENTRA LÁ QUE COM CERTEZA AINDA ESTÁ VALENDO A PENA O VOU MOSTRAR UM DOS ITEMS AQUI O VÍDEO ANTERIOR TÁ FANTÁSTICO 1.200 NÃO TEM 1.600 NÃO TÁ 2.000 MESMA COISA NESSE MOMENTO 2.500 QUE EU FALO 2.200 SERIA O PRECINHO DELE AQUI SE VOCÊ TENTA SNIPE PARA VENCER LANÇAS OU DAR LANÇA AQUI CONSEGUE VENCER UM OU OUTRO AQUI TÁ PESSOAL O SNIPE AINDA TÁ VALENDO TEVE UM COMENTÁRIO QUE O PESSOAL ENTROU LÁ NO CLUBE E CONSEGUIU ENCONTRAR MAIS UM DENTRO DO CLUBE LÁ ENTÃO VALE A PENA BELEZA PESSOAL EU RECOMENDO ESSE QUE EU TÔ MOSTRANDO DENTRO DO CLUBE LÁ EU TINHA OLHADO NÃO TINHA NENHUMA OPÇÃO LEGAL PODE VER QUE 2.500 JÁ TÁ INIBORA ENTÃO AINDA DÁ PRA FAZER AQUI DÁ PRA SNIPAR CÊS VÃO PEGAR O VÍDEO ANTERIOR TEM VÁRIOS LANCES VENCIDOS VÁRIOS SNIPES ALI DE 750, 600, 500 TÁ É UM OURO NÃO RARO ENTÃO COMPENSA SEGUINDO NA MESMA LINHA AQUI ALIÁS SEGUINDO NA MESMA LINHA DAQUI A POUCO PESSOAL ESSE ITEM AQUI TÁ BARATO TÁ OH COMEBALL ANTES DE NÃO COMEBALL QUEM TEM POUCAS COINHS TÁ EU JÁ VOU MOSTRAR AQUI Ó, ESSE E ESSE ESTÃO BARATOS TÁ ENTÃO QUEM QUISER FAZER UM INVESTIMENTO AÍ BEM BARATINHO E ELA VALORIZA AÍ OS 2.000 COINHS 2.200 NÉ 1.800 PRA CIMA TÁ 1.700 CÊS VIRAM AÍ NA LEVA PASSADA AQUI POR HORA ELE JÁ TÁ AQUI MAIS O MENOS NÃO SEU DÁ UMA OLHADA AQUI EU TOU NO DE CIMA TOU NO DE CIMA TOU NO DE CIMA TÃO OLHA SÓ QUANTO TEM 800 JÁ TEM BASTANTE O IDEAL É VENCER LANÇES TÁ SE EU TOU NO DE CIMA 350 JÁ TEM LANÇES Ó 700 GERALMENTE É O INTEN QUE FICA 1.700 1.500 POR AQUI TÁ COMPENSA PESSOAL PEGAR E GUARDAR COMPENSA É VOCÊ PEGAR PELO MINIMO AQUI TÁ ENTÃO VOU DAR 400 AQUI E VOU GUARDANDO Ó LANÇA AQUI LANÇA AQUI Ó TÁ VEM Ó LANÇA OS CARA TÃO DANDO ALI Ó ENTÃO DÁ TAMBÉM Ó LANÇA TÁ LANÇA OK TEM UNS AQUI QUE DÁ PRA VENCER E JÁ VENDER AGORA MESMO TÁ Ó SE NÃO QUER PEGAR NO LIMITE ALI NO LIMITE BELEZA SE VAI PEGAR POR 600 AQUI Ó TÁ VAI TENTAR SNIPAR ALI POR 600 PEGOU UMA ALI JÁ LANÇA POR CLUBE GUARDA TÁ E AI OS DUPLICADOS SE LANÇA NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS AI VAMOS LANÇA AQUI PEGOU POR 600 VAI LANÇA ALI MAIS O MENOS AH... 1500 TÁ VENDEU É QUE JÁ VALORIZOU AI CÊ PODE FICAR DE OLHO NOS OUTROS TODOS OS OUTROS QUE VOCÊ GUARDOU NO SEU CLUBE A MESMA ESTRATÉGIA PRA ISSO AQUI TÁ A MESMA ESTRATÉGIA PRA ISSO AQUI TÁ BARATO TAMBÉM TÁ SE VOCÊ ANALISAR AQUI Ó VAMOS SUBIR UM POUQUINHO Ó 800 JÁ TEM Ó TÁ LÁ Ó PEGAR A LANÇA DE 600 AQUI É O IDEAL TÁ BOM AS VEZES VOCÊ COMPRA UM AQUI JÁ TÁ VALENDO 2 1500 JÁ DÁ PRA FAZER ISSO AQUI TAMBÉM POR FALAR NISSO VOCÊ PODE TENTAR PEGAR POR AQUI Ó LEMBRA QUE NÓS FIZEMOS AQUI 150 NÓS VENCEMOS VÁRIOS AÍ MOSTRAMOS ESSA DICA LEMBRA NÉ DÁ PRA CÊ FAZER AINDA PORÉM ELE JÁ VALORIZOU TÁ ENTÃO QUEM COMPROU Ó 200 NÃO TEM 300 Ó 300 TEM AQUI Ó Ó JÁ DÁ PRA COMPRAR UM AQUI Ó TÁ PORQUE NO MINIMO ELE JÁ TÁ 600 VAMOS DÁ UMA OLHADA NO MINIMO JÁ ESTÁ 600 TÃO DÁ PRA FAZER AQUI LE TRÊ DE FORMIGUINHA TÃO Ó SÓ DE OLHO AQUI Ó ENTRA PRA CÁ VAMOS LÁ AH ELE SAIU LÁ BELEZA VAMOS AQUI Ó DESCE AQUI TRANQUILO PESSOAL DÁ UMA OLHADA NO LIKE DEU LIKE SUBIU LIKE O NÃO SUBIU NÉ TÃO SE INSCREVA SE VOCÊ É NOVO NO CANAL BELEZA DAQUI A POUCO EU LEIO ALGUNS COMENTÁRIOS PESSOAL DEIXOU PARAMOS NO 300 300 NÃO TEM 350 400 OLHA SÓ TÁ VEM QUE JÁ TÁ NO LUCRO? SAI DIRETO 300 200 OLHA LÁ ELE TÁ NO MINIMO 700 TÁ VENDO QUE SAI NO 2600 SERIA UMA BOA PEGAR? EU NÃO PEGARIA PEGARIA ABAIXO ALI DE 300 350 ATÉ 400 É UMA BOA PORQUE JÁ TÁ VENDENDO 700 TÁ VENDO QUE TEM 2600 AGORA NÃO SAIU 650 VAMOS VER 700 700 SERIA O PREÇO DE VEDA NESTE MOMENTO DENTO DO 59 TÁ VENDO AQUI? TÃO JÁ DÁ PRA VENDER ESSES AQUI GERALMENTE ELES FICAM MAIS CAROS TAL ESSE AQUI OK? ARGENTINO TAL Ó ELES FICAM MAIS CAROS ENTÃO DÁ PRA PEGAR BARATO AQUI TENTA PEGAR PESSOAL O MAIS BARATO POSSÍVEL TÁ? O MAIS BARATO POSSÍVEL LIGAL? DÁ PRA CÊ FAZER UM TRADE MUITO LEGAL AQUI MANO SE JÁ TÁ 700 DÁ PRA VENDER O QUE CÊ PODE FAZER TAMBÉ É VENCER LANCE ESSE LANCE AQUI? VAMO TENTAR NÉ? Ó TEM MAIS UM AQUI VAMO TENTAR VENCER SE VENDER DOBROU DESCONTA 100% A CADA VENDA NÉ? Ó MAIS UM AQUI 400 TÁ BOM Ó MAIS UM AQUI 400 TÁ BOM VAMO VER VAMO TENTAR VENCER NESSE HORÁRIO É O HORÁRIO MEU CONCORRIDO O HORÁRIO QUE EU TÔ PEGANDO TÁ? MAS ACHO QUE VALE A PENA A GENTE SÓ NO ILUSTRAR NO... NO VISUAL AQUI NÉ? VOCÊS VEREM COMO QUE FAZ TÁ BOM? PESSOAL QUE É MAIS NOVO E TAL TÃO CONSEGUE PEGAR E VOLTA PARA SNIPAR ALI Ó BAIXA DE 400 JÁ PODE COMPRAR AQUI Ó GERALMENTE SAI BASTANTE TÁ BOM? GUARDA NO CLUBE DAQUI A POUCO ELE VALORIZA ELE FICA DE TEMPOS EM TENTOS VALORIZANDO CÊS SABEM DISSO AINDA VALENDO A PENA LIGAL? É... Deixa eu mostrar aqui Alguns... É... VENDIDOS Vamos ver os vendidos aqui Ó Que beleza A gente sempre mostrou isso aqui Dá uma olhada nesse item aqui ó 4 e 900 Olha só Jogadores do Parma Lembra que nós mostramos no vídeo anterior? Valendo a pena ainda, tá? Jogadores do Parma Valendo a pena Certinho? Esse de tempos em tempos Você vai encontrar ali 300, 400 E ele fica oscilando O preço dele vai oscilando, tá? Então sempre que eu vejo que tem um Ali barato 350 no lance Eu venço E já lanço aqui 3 mil 2 e 500 Vira e mexe Ele vende, tá? Não sei se o pessoal gosta de comprar Eu sei que ele vende aqui É o terceiro que eu já fiz isso aqui De conseguir Então é tipo um plus ali Vamos colocar um bônus, vai Pegou 350 Lançou aí 3 2 e 500 2, né? Você já tá no lucro Não vai vender no momento Aliás Se ele tiver valorizado Sim, ele vende, tá? Ele já esteve valorizado Agora ele tá oscilando Tem tempos que ele fica valorizado Tem tempos que não Então pegou pelo mínimo ali Você tá bem seguro aí No seu investimento Vamos colocar investimento, tá? Musacchio a gente já mostrou Vale a pena tentar fazer também Nos zagueiros italianos, né? Na liga italiana Porém Se você ir no específico Musacchio Você vai ter um lucro também Bem Importante, né? Bem específico Vamos dizer assim Se você filtrar só no dele Tá bom? Você consegue sniper mais rápido Aqui Aqui também Mesma coisa que eu falei A explicação desse aqui Tá bom? A mesma Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Aí Já vendeu 700 Você tá vendo? Sempre pegando barato Tá? Aqui ainda não deu subida Mas a gente tá aguardando Não tenho pressa Tá? Não tenho pressa Vamos ver se tiraram os lances Acho que nesse momento eles devem tirar Bom, vencemos alguns ali Vamos dar uma olhada O que foi? Então Musacchio, olha só Já vencemos o lance do Musacchio aqui, ó Né? Posso até dar esse aqui Ele tá quanto lá? 1000 e... Deixa eu ver por quanto eu vendi Porque ele também oscila de 100, 200 coins Pra cima ou pra baixo aí Pela margem de erro Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, eu vendi por 1700, beleza Vou lançar essa faixa aí Que geralmente já tá aí Não é o ideal você fazer Você tem que entrar aqui Colocar o nome dele Então a gente vai lá Vamos mostrar bem didático, vai É que eu já conheço o mercado Vamos lá, Musacchio Vamos dar uma olhada aqui Vamos cá, 1200 não tem 1500, 1600, 1700 1600, 59, 1700, tá? 59 e um só ele vai embora 1700 50? 40 Vou deixar hein, meu Vou deixar, tá? Vou deixar Vou deixar, vou lançar 1700, tá? Ainda vou tentar fazer um... Olha só Um pouco mais difícil de vencer Mas eu vou lançar lance baixo aqui Só pra tentar, tá? Vamos tentar aqui Se tirarem porque está concorrido Então vale a pena Snipe, tá? Show de bola Beleza Eu vou Snipe Vou lançar aqui nosso lá Só pra gente já não perder, tá? Então eu vou lançar o que nós vencemos aqui Olha só, que fantástico, né? 900 Olha o outro aqui, ó Então a gente já tava falando desse item aqui Ele tá 900, tá? 950 Mil aqui consegue vender, tá? 600 eu daria, né? Aqui também eu daria, ok? E vou guardar, beleza? O duplicado eu lanço no mercado, 1500 Vendeu Eu já vou no clube e já lanço meu outro Ó, vem... Olha só, tá? Já dá pra vender 700 Ok, ó Mais um, 700 Mais um, 700 Mais um, 700 Mais um, 700 Mais um, ok? Então isso aqui, olha só Olha esse daqui 8 mil vende, hein? Olha só Olha, não tem mais, meu Deus E aquele time lá, né? Parma Então é o que eu mostrei, ok? Outro jogador Esse é um outro jogador Então vocês viram que saiu um de 4,500 Tangenciando ali E aí temos outros aqui E tem outros, tá? Vai lá na liga Prata raro, tá? Sempre muito bom Aqui perdemos Beleza, sem problemas Tá? Ahn... Deixa eu passar aqui Vamos ver que não Olha... Oh... Vou correr aqui Ó, mil Ai, olha, mano Deram aqui Deixa eu ver aqui Ah, vou deixar Olha o outro ali Aquele migué, né? Vou deixar Já tinha inspirado Olha lá É doido Aqui, ó Olha esse aqui Deram 1.200 nele aqui Lembra que eu falei desse time aqui, ó? É isso mesmo, tá? Ele... Geralmente ele fica mais valorizado aqui Então se você pegou dele barato Guarda Que vale a pena, hein, mano? Deixa eu ver que mais aqui, ó Mais um 800 aqui Vamos dar um olhar Ó, só tem mais uma unidade, hein? Show de bola Comprar e vender a 2? Não, aí eu vou deixar, tá? Vou deixar Bom, zerei aqui O que nós vencemos? Vou jogar pra lá, né? Ó, tudo isso aqui Vou jogar pra lá Só for uma passada só, tá? Uma passada só Posso... Como eu já dei a dica O importante é guardar Como vocês já pegaram a dica aí Vamos lançar aqui, ó Vamos lançar aqui 1.600 O que mais? Ó, vamos lá Vamos lá, 700 4.700 4.700 Só que pelo formiguinha, tá? Vendeu aqui, ó Comprou Já vende Comprou Já vende Zera lá Comprou, vendeu, tá bom? Fácil, hein, pessoal? Tem uns que valem mais caro aqui Eu nem tô olhando lá Mas tem uns que valem bem mais caro, tá? 1.300 Nesse momento, tá? Que ele tá em baixo aí Legal? Mas não vamos destruir o trade Então, 700 Seria o preço de venda dele aqui Tá bom? Deles aqui, ok? Desconta 5% a cada venda Ó, 300 Nós vencemos isso aqui Muito bem Aqui mais uns 600 E o outro ali Posso lançar ali, ó 1.400 1.600, né? Se não vender já, né? Se não vender já Então, já dá pra lançar aqui Tá bom? Que mais? Ó, vencemos um ou não? Ah, vencemos mais um, ó 700 É doido Vamos já lançar ele aqui Você viu como é fácil? 1.600 vende Então, vamos lá 1.600 1.700, né? 1.600 vende Esse eu posso Como eu sou zoião Vou lançar 1.600 mesmo Só pra vocês verem aqui Tá? Eles saindo aqui Então, lance, pessoal Dá pra vencer, ó 1.200 2.3.4.5.6 7 Se eu lançar 1.700 Tô bem Deixa eu ver aqui 1.100 1.200 2.3.4.5.6.6.7.6 Vamos lá 1.200 Já deram Beleza, deixa Vamos tirar ele aqui Tirou Show Que mais? Ah, tá vindo um aqui pequeno Legal Mais um aqui Ó, o Backer Vamos olhar no Backer Que é um item legal também Olha só 3.000, 3.000 Vem um de 200 aí Vai Olha, 3.000 hein Doido, doido Eu vou dar esse lance, hein? Vou dar esse lance Que mais aqui Ó, venci um aqui Vem Ai, 5 minutos ainda Doido Vamos ver aqui Ah, doido Vamos sair aqui e entrar de novo Ó, vendeu aqui, hein? Já entro aí Calma que eu já entro Pessoal, que gosta de comentar aqui Vamos ver quem comentou Vamos lá Ó, os amigos aqui Ó, Caisson Furtado de Vasconcelos Melhor canal de tarde Melhor canal de trade do mundo Valeu, mano Eu sei que é o corretor que te atrapalhou aí, hein? É trade O Gabriel Couto de Barros É... 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 Mas... Aquela questão, né? É uma composição de tela meio carregada aqui Mas pode ver Tinha um vendido Que era 1.700, tá? E aí vendeu Ó, 1.600 foi agora Né? Que mais vendeu? Aí nós vamos puxar aqui Pra gente ver o que foi Ó, o prata nós mostramos E aí estourou aqui de 700, ó No mínimo Tá? Pode ter certeza que um desses aqui tá 1.500, 2, tá? Eu já tabelei, né? Eu tabelei 700 Mas só foi pra mostrar pra vocês Muitos daqui valem mais que 1.000 aqui, tá bom? Pegou lá, já vendeu Tá bom, pessoal? Acho que tá bom por hora Tem mais jogadores? Tem, tem um monte Quer que eu mostre alguns aqui? Ó, Cricito tá bom também, hein? Ó, se você pegar aqui Ah, italiano Tudo bem Vai pelo específico aqui, ó Cadê ele? Cri... Ó, Cri... Opa, como é que... Achei Ó Vamos ver, opa Vamos ver aqui 1.200, ó 1.000... Ah, olha só, mano Bom, vou deixar por hora Depois a gente entra novamente Aí tem uma lista grande aqui, pessoal Tudo pra mostrar isso aí, ó Tudo pra mostrar isso aí, mano Ó, pra me atrapalhar aqui Mas a gente vem com mais vídeo aqui Tem uma lista grande Se eu não lançar agora Eu lanço no Twitter Ou no nosso grupo Então me siga nos dois, tá? Me siga nos dois Tá na descrição Calma, vai com calma Tá escrito importante na descrição Na descrição Você vai puxar lá Nosso Twitter Me siga no Twitter Legal Depois você vem no grupo Tem um grupo lá no Telegram Vem no grupo do Telegram Que é gratuito, tá? Aliás, tudo aqui é gratuito Desde o FIFA 14, né? Então, esse sucesso aí Por conta de vocês mesmo, né? E faz com que a gente mantém isso aí Vamos manter firmes aqui Sempre 100% gratuito E na sequência, né? Bom, é isso aí Acho que é só entrar na descrição Vocês vão se familiarizando com os links aí Seguem tudo que vocês verem aí E tamo junto Valeu, um abraço Ótima tarde Valeu! Tchau 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 Tchau